X10 Que você já não me quer mais Só me iludiu Te amei demais Foi como um sonho que passou E te trouxe e te levou Foram tantas noites sem dormir Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui E eu ia no meu quarto E tire esta roupa E vem fazer amor comigo Toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu Te amei demais Te amei demais E só me iludiu Te amei demais Te amei demais Te amei demais E eu ia no meu quarto E tire esta roupa Aí vem E vem fazer amor comigo Toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Que eu ia no meu quarto Que você já não me quer mais Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludir Te amei demais Te amei demais